A Rádio Selenauta foi instalada em Pato Branco em 1954 e fazia parte da rede Colmeia de Emissoras. Em 1957 foi comprada pelos freis, entre eles Frei Policarpo BR, que dias atrás lembrou daquela época. O Frego Selo ficou como diretor, primeiro foi em nome de Otávio, que foi transferido para o Frego Selo, e eu e mais outro, que éramos três. A emissora teve participação decisiva em muitos eventos regionais, como a Revolta dos Poceiros, ainda em 1957. Foi a precursora das outras emissoras do grupo, como o Movimento FM e TV Sudoeste, que hoje formam a Rede Selenauta de Comunicação. Mas a emissora, que sempre procurou estar atualizada do ponto de vista tecnológico, espera agora as questões burocráticas evoluírem para migrar para a FM, Frequência Modulada, o que é uma determinação legal. Todas as AMs serão FMs, mas a localização geográfica está influenciando. Como a Serenauta é onda média e está perto da fronteira, depende de tratado internacional, como explica o engenheiro responsável pela Serenauta, Roberto Langer. As emissoras de onda média de uma determinada localidade, elas têm que ter, elas têm que todas e juntas para a migração. Então, aqui em Pato Branco, nós temos três emissoras. Essas três emissoras deverão estar no mesmo caminho, deverão ter uma disponibilidade de canal. O que está acontecendo no momento é que encaminhamos os estudos e não tivemos resposta ainda do tratado internacional. Isso é, o tratado internacional é composto pelo Paraguai, pela Argentina e também pelo Uruguai e o Brasil, é claro, são quatro países. Perante o Brasil, tudo ok. Perante o Paraguai, ok. O Paraguai já sinalizou positivamente. Mas temos um problema com a Argentina, que em virtude da mudança de governo que houve, eles ainda não se pronunciaram a respeito. A direção da Serenauta e de outras emissoras na mesma situação já acionaram a representação política do Paraná em Brasília para solucionar o quanto antes esse embrólio burocrático internacional. Solicitamos para que haja um reforço de pedido por parte do sistema internacional de comunicação da Anatel, junto e também do Ministério das Comunicações, junto ao governo argentino. Enquanto aguarda essa transição, a emissora segue com a fiel missão de comunicar e levar mensagens em defesa da vida. Ela sempre tem esse ideal, de a gente ajudar na evangelização e passar uma boa mensagem, uma mensagem propositiva. O rádio é aquele companheiro de sempre, um companheiro em todos os momentos na vida das pessoas. E eu creio que depois, completando 66 anos, a gente continua nessa belíssima missão.